O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial e a gente já começa falando, infelizmente, de mais um acidente com morte na BR-262. Alfredo Neto, ontem à noite, mais um acidente com vítima fatal nesta rodovia. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. O saldo negativo da BR-262, principalmente no trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande, aumentou após uma tragédia no início da noite de ontem. Uma colisão entre uma picape Fiat Strada e uma carreta tritrem utilizada no transporte de eucalipto deixou um saldo negativo ao tirar a vida de uma mulher de 35 anos e deixar um homem de 61 anos feridos. O homem de 61 anos, identificado como Luiz Carlos Pilon, e a vítima, que estava no banco do passageiro, identificada como Suelen Rosa de Souza, 35 anos, estavam no sentido Campo Grande e Três Lagoas, quando a carreta tritrem acabou colidindo frontalmente com esse carro e esse carro rodou na pista e acabou batendo nas laterais da carreta. O carro ficou totalmente destruído, o motor foi arrancado do veículo e a vítima foi lançada pra fora. Não teve chances de salvamento para a vítima, identificada como Suelen Rosa, que morreu no local. O corpo de bombeiros chegou a ser chamado, mas a vítima já estava em óbito e o local foi isolado para preservar até a chegada da perícia e também da polícia civil. A polícia rodoviária foi ao local e deixou o local isolado para o trabalho da perícia e o motorista do carro, o Luiz Carlos, foi trazido para o hospital auxiliadora com ferimentos leves, mas um pouco desorientado devido ao estado de choque e também à força da colisão pelo corpo de bombeiros. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e também foi trazido para o hospital auxiliadora. A vítima, a Suelen Rosa, ela era moradora de Campo Grande, ela estava com o patrão, o Luiz, que é cozinheiro profissional e seguiria para um evento. Ambos estavam indo a trabalho quando acabou acontecendo essa colisão. A polícia civil já abriu um inquérito para investigar as causas do acidente, os relatos das testemunhas e também das pessoas que presenciaram o acidente, já que havia alguns carros que vinham logo atrás presenciar o acidente e acabaram prestando os primeiros socorros para as vítimas até a chegada do corpo de bombeiros. Mas, infelizmente, mais uma vítima acabou perdendo a vida nessa rodovia que acendeu mais uma vez o alerta para a duplicação dessa rodovia que já movimentou as redes sociais após o alerta do acidente para o pedido de duplicação das pessoas que estão cada vez mais indignadas com a situação da rodovia e também temerosas, Ana, porque vários traslagoenses trabalham nas empresas de transporte de madeira e acabam aí sendo vítimas também desse acidente como pessoas que residem em Traslagoas e vai trabalhar em Ribas do Rio Pardo e acabam pegando a estrada e a família fica apreensiva com medo de que um desses familiares ou até mesmo essas pessoas acabem se tornando mais um fator da estatística que só cresce de saldos negativos de pessoas mortas na rodovia BR-262, Ana.